Olá, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde pra vocês, meus amores. Independente do horário, o importante é que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, seja pela manhã ou seja pela tarde, vocês precisam estar acompanhando as aulas, tá bem? Para fazer as atividades, porque ele não pode estar na escola ainda, tendo aula com a sua própria, com o seu professor. Então, vocês vão ficar aqui comigo enquanto a gente não volta para a escola. Então, vamos para a nossa aula de hoje, aula 45. Olha, nós já estamos com uma quantidade de aula muito boa, né? Aula 45, dia 13 de maio, uma quinta-feira. A área de hoje, matemática e ciências da natureza. E o tema, gráficos no dia a dia. Olha o nosso calendário, que nós temos o costume de marcá-lo todos os dias. Hoje, ó, data 13, dia da semana é quinta. Na última aula, nós vimos sobre reciclagem. Você lembra desse símbolo? Isso! Ai, que legal! Você viu que ele está diferente, justamente. A PRO colocou o planeta Terra dentro do símbolo da reciclagem. Porque a reciclagem ajuda o planeta. Vamos lá. Olha só! Isso aqui é um gráfico que a PRO trouxe para vocês verem de tudo que nós já estudamos na aula de ciências. Nós vimos que os produtos que são consumidos, que são aqueles que nós utilizamos durante o dia a dia, que faz parte do nosso consumo diário, e, do lado dele, nas mesmas cores, os que são reciclados. Por que a PRO trouxe esse para você? Olha só! Lembra que numa aula nós estudamos o peso dos objetos? Nós vimos que tem coisas leves, que são em gramas, que nós temos o quilo e que nós temos a tonelada. Tipo assim, a formiguinha, ela pesa gramas. Um gato ou um cachorro pesa quilos. Mas o elefante, a baleia, um rinoceronte, um hipopótamo, um tubarão, eles pesam toneladas, que são muitos e muitos e muitos e muitos milhares de quilos. E a PRO mostrou isso aqui para vocês no gráfico, olha só. Com relação aos materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia. E, infelizmente, esse gráfico mostra para a gente que aquilo que a gente consome, que é muito maior do que o que a gente recicla, e o mundo vai ficar um lugar melhor para a gente viver, viver, conviver e transitar, quando as barras do reciclado acompanhar a do consumo. Quando nós conseguimos levar para a reciclagem, pela coleta seletiva do lixo, pelo descarte correto dos materiais, já que já foram utilizados, nós conseguirmos equilibrar a quantidade de itens consumidos, onde itens reciclados, o planeta vai respirar melhor, o planeta vai se sentir limpinho. Bom, a prova ficou rouca, a prova é BBA. Então, voltando à nossa aula, O gráfico. Vocês viram o gráfico no primeiro ano, mas era um gráfico diferente, bem facilzinho, porque era quando vocês estavam aprendendo matemática para o dia a dia. Olha só. O gráfico é uma representação de dados usada para facilitar a compreensão de informações de uma pesquisa. Vou voltar a imagem do primeiro gráfico para você entender o que é isso. Olha só. A PRO trouxe os materiais do nosso consumo diário. E do lado, a PRO colocou aqueles que conseguem ir para a reciclagem e voltar a uma vida útil, a serem reaproveitados, a irem para a indústria e voltar. A tomar uma nova forma e voltar para o mercado. Aqui nesse gráfico, tem a representação desses dados. Os dados que foram, os números que foram consumidos, os números que foram reciclados. Isso se chama representação gráfica dos dados de uma entrevista ou de uma pesquisa. Ajuda a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. A PRO mostrou no gráfico que aquilo que a gente consome é muito maior do que aquilo que a gente recicla. Então, a gente tem como verificar o resultado e comparar. A PRO falou bem assim. Quando a gente conseguir reciclar a mesma quantidade do que a gente consome, o planeta vai respirar melhor. Essa é uma das vantagens da gente trabalhar com o gráfico. Porque o gráfico mostra essas coisas para a gente. Quando a gente gasta muito, quando a gente gasta pouco, quando a gente usa muito, quando a gente usa pouco. Onde a gente pode melhorar. O gráfico de barras é todo colorido. E assim que a gente bate o olho, a gente já consegue identificar e comparar para tomar uma medida, uma atitude, bem rapidinho. O gráfico também, ele pode ser utilizado de diversas formas em várias áreas da nossa vida e do conhecimento científico. As áreas da nossa vida, aquelas coisas que acontecem no dia a dia. E a do conhecimento científico é tudo aquilo que envolve o conhecimento que é passado pela escola. Quando a gente fala de conhecimento científico, é tudo aquilo que a gente pode provar que é verdadeiro, que a gente experimenta, a gente verifica, a gente faz a pesquisa. Então, a gente tem como mostrar que aquilo está certo ou aquilo está errado. E nas áreas da vida, tipo assim, e a própria pergunta? Quantas vezes vocês comem pão na semana? Tem criança que come pão todo dia, tem criança que come pão três dias na semana, e tem criança que não come pão nenhum. Será que daria para a gente fazer um gráfico com isso? Claro que sim! A pró fez uma pesquisa, perguntou quem come pão, ok? E aí, os dados são, quem come todos os dias? Quem come três vezes na semana? E quem não come? E a pró tem que anotar tudo isso antes de transformar em gráfico. Não tem um gráfico com essa história aí de quem come muito pão, mas a pró trouxe muitos gráficos para a gente ver como é divertido aprender matemática utilizando os gráficos. Os gráficos, antes da gente chegar lá no gráfico bem bonito, colorido, os gráficos, eles têm elementos principais. E os elementos principais e mais importantes de um gráfico são o título para a aula de português, não, meu amor, mas o gráfico precisa de um título. O título no gráfico diz para a gente o que foi pesquisado, o que foi entrevistado e vai orientar para a gente ter uma noção do que nós vamos ver e entender nos gráficos, não só em um, mas em todos, porque todos possuem um título específico. Ele diz sobre o que foi levado à pesquisa e à votação. No ano passado, nós tivemos as eleições para prefeito e vereador e sempre no jornal passava assim, um gráfico de quem estava na frente, de quem estava atrás, de quem foi mais votado, de quem recebeu menos voto. A pesquisa eleitoral, ela foi registrada, anotada, transformada em dados e depois nós vimos num gráfico todas essas informações. Num gráfico, precisa também ter legenda. A legenda identifica informações apresentadas no gráfico. lembra que a Pró nas outras aulas falou sobre parlendas e cantigas que às vezes tem rima ou não? Isso. Nós falamos sobre os textos, que os textos podem ter palavras ou não? Aqui, nessa aula de gráficos, aula de matemática sobre os gráficos, a legenda, ela vai ser necessária nos gráficos que pedem um uso de legenda. A legenda, ela é opcional, vai depender da necessidade que a pessoa que fez o gráfico quer que você, leitor, entenda melhor. A fonte de pesquisa. A fonte de pesquisa é aquele que formulou a pesquisa ou que distribuiu a pesquisa. Pode ser uma instituição, uma empresa, um site ou uma pessoa que fez a pesquisa e que divulgou esses dados. Olha só, a Pró agora vai mostrar na prática para vocês o gráfico. Nós temos um gráfico aí na linha vertical, que é a linha em pé, você tem os números de um manóvel e na horizontal você tem cinco bichinhos. Quais são os bichinhos que tem aí? Cachorro, gato, coelho, tartaruga e um passarinho. Vamos entender o que é que tem aí a partir da leitura que deu a origem a este gráfico. o professor Pedro na aula de animais domésticos fez uma pesquisa entre os seus alunos para saber qual animal da turma. O animal preferido da turma. O animal que a turma gostaria de estudar. Presta atenção. O professor deu cinco opções de bichinhos. cachorro, gato, coelho, a tartaruga e o passarinho. Vamos ver a votação? Olha só. Primeiro, o professor colocou um título no gráfico. Animal preferido. Cachorro, o gato, o coelho, a tartaruga e o passarinho. Quando você olha para essa imagem, você já consegue identificar qual foi o animal que teve mais votos e o animal que teve menos votos? Isso, muito bem. Cada quadrinho desse, cada retângulozinho colorido significa um voto. Vamos ver quantos alunos o professor Pedro tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. O professor Pedro fez uma pesquisa com vinte e três alunos. Para como é que a senhora sabe? Porque quando a gente vota, a gente só pode votar uma vez. Então, se a gente só pode votar uma vez e eu tenho vinte e três quadradinhos pintados ali, esse número vinte e três é a quantidade de alunos da turma do professor Pedro. Entendeu? Muito bem. Então, qual foi o animal mais votado? O coelho. Você sabe quantos votos o coelho teve? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito votos. Ou seja, oito crianças disseram que o animal preferido é o coelhinho. vamos ver qual foi o animal que teve menos votos? Conta pra mim qual foi o animal. É ele mesmo. A tartaruga foi a que teve menos votos. Quantos votos a tartaruga teve? Dois. Um, dois. Você viu o que é necessário para a construção de um gráfico? O professor Pedro, no meio da aula de ciência sobre os animais domésticos, fez uma pesquisa. Não existe gráfico sem perguntas. A gente precisa perguntar o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que a pessoa prefere. Essas coisas, sabe? E a gente precisa anotar os votos. São esses votos que se transformarão nos dados do gráfico. Não é aquele dado de brincar não. Os dados são as informações verídicas, as informações verdadeiras. Quem votou no coelhinho jamais ia dizer que votou no gatinho. Então, foram registrados os votos num caderno, num papel, no quadro da sala de aula e depois o professor conseguiu transformar essa votação em um gráfico e todo gráfico precisa de um título. Você viu que a Pro falou sobre a legenda? Esse aqui não foi necessário ter uma legenda. Na mesma escola, a ProBet, que é do grupo 5, ela mostrou três brinquedos para os seus alunos. A ProBet viu que as crianças não estavam brincando com todos os brinquedos, mas que eles gostavam muito de alguns. O que a ProBet fez? Pegou esses três brinquedos e mostrou aos alunos do grupo 5 para saber qual era o preferido entre aqueles que eles brincavam mais. Observe e responda quantos votos cada brinquedo recebeu. Olha só, o gráfico da ProBet tem um título. Qual é o título desse gráfico? Isso, brinquedo preferido. Quantas opções a ProBet deu para a gente escolher, para os seus alunos votarem? Isso, deu três opções. Quais foram elas? Um urso, um avião e um carro. Agora, nós vamos ver quantos votos cada um desses objetos, os brinquedos, receberam dos alunos da ProBet. O primeiro é o urso. Vamos ver? Olha só, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O ursinho recebeu seis votos. e o avião? Olha, o avião recebeu muitos votos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove votos. E o carrinho? Três votos. Muito bem. Olha só. Aquela linha colorida, a Pro traçou pra você entender que na barra vertical aonde estão os números representa a mesma quantidade de quadradinhos pintados. Olha o urso. O urso, nós contamos seis quadradinhos. Olha a linha vermelha onde a Pro colocou o número seis. o avião recebeu nove votos. Nós contamos nove quadradinhos. Olha a linha azul onde a Pro passou no número nove. E o carrinho recebeu três votos. Olha o número que está na barra, na vertical que a Pro passou a linha verde. Qual é o número que tem ali? Isso, o número três. Então, num gráfico os números e os dados coloridos estarão sempre coincidindo. E aqui a quantidade de votos. O urso recebeu seis votos, o avião nove e o carro três. Essa escola passou a manhã toda brincando com os meninos, com os gráficos para eles poderem entender de verdade como fazer um gráfico, para que que servia um gráfico. E a professora Daiane fez uma pesquisa com seus alunos para saber qual o sabor preferido de sorvete deles. Observem a quantidade de votos. A Pro Daiane anotou numa folha de papel o sabor do sorvete e o voto dos alunos. ele quer que a gente transforme num gráfico. E aí, será que a gente consegue? Primeiro, o título. Qual título nós daríamos para este gráfico? Do que é que está falando? Do que foi a pesquisa? A pesquisa foi feita sobre o que? Sorvete preferido? Isso, então a gente vai usar sorvete. Sorvete preferido. morango, coco, limão, baunilha, chocolate e uva. Aqui ao lado você tem o papel com os votos anotados. As crianças que já sabem bastante sobre os números cardinais podem dizer para a Pro Hélida ou para qualquer outra pessoa que o sorvete de chocolate foi o preferido porque recebeu 45 votos. mas também pode olhar para o gráfico de barras coloridas e dizer que o sorvete de chocolate ganhou. Por que pode? Isso mesmo porque as barras verticais do gráfico elas crescem junto com os votos. Se for muitos votos a barra vai ficar bem comprida e se for poucos votos ela vai ficar bem pequenininha. Então a gente também pode analisar um gráfico mesmo que não tenha os números. E olha só a Promari ela estava muito curiosa com o aniversário de alguns alunos mas ela ficou com vergonha de sair perguntando a data de aniversário de todo mundo. Ela aproveitou a aula e fez essa pesquisa olha só a Promari queria saber o mês de aniversário de seus alunos e ela colou um cartaz enorme no quadro e pediu para pintar um quadradinho vamos ver o que a pesquisa revelou para Promari sendo que uma pessoa só tem direito a um voto ninguém faz aniversário duas vezes né gente então a PRO colocou o número na barra vertical de 1 a 9 e na horizontal os meses do ano e o título do gráfico da Promari foi quando você faz aniversário e aí os alunos foram lá levantavam da sua cadeira pintava lá no quadro e voltava e olha só o resultado da pesquisa que a Promari fez surpreendente tem alguma coisa estranha nesse gráfico tem né isso aí mas a gente vai entender isso agora qual mês teve menos aniversariantes lembra que a PRO falou que no gráfico de barras quando as barras são altas foram muitos votos enquanto as barras são pequenininhas teve poucos votos então qual foi o mês que teve menos aniversariantes isso o mês de dezembro e qual mês teve mais aniversariantes isso mesmo o mês de abril vamos ver quantos aniversariantes tiveram no mês de dezembro pintou um quadradinho olha o número número um e qual mês que teve mais aniversariantes foi o mês de abril nove quadradinhos olha só o nono quadradinho está na mesma linha que o número nove e qual foi o mês que não teve votos olha aí no gráfico qual foi o mês que não recebeu nenhum voto isso mesmo o mês de setembro sabe por que que ninguém votou no mês de setembro porque na sala da promare não tinha nenhum aluno que faria ou que faz aniversário neste mês por isso que ele não recebeu voto nenhum junto ainda com o gráfico da promare vamos prestar atenção quantos meses tiveram a mesma quantidade de votos vocês podem olhar na barra vertical onde está numerada como você também pode olhar as barras coloridas que estão na mesma altura então quantos meses tiveram a mesma quantidade de votos vamos contar 1 2 3 4 5 meses da mesma altura com a mesma quantidade de votos quais são esses meses qual o nome deles vocês sabem vamos lá qual foi o primeiro mês e isso o mês de maio junho julho agosto e outubro tiveram a mesma quantidade de votos se eu juntar se eu juntar todos os aniversariantes desse mês desses meses aí desses cinco meses ou se eu juntar todos esses votos quantos eu votei no total vamos ver foram cinco meses todos com a mesma quantidade quantidade de votos quantos foram votos quantos votos por mês um dois três quatro cinco cinco votos nós vamos fazer cinco mais cinco mais cinco mais cinco mais cinco cinco mais cinco mais cinco mais cinco mais cinco e mais cinco se você tiver em casa assistindo de novo você pode usar palito de picolé palito de fósforo carocinhos de milho de feijão pedrinhas good o que você tiver para formar esses grupinhos aí de cinco e cinco cinco e ver quantos tem e aí vamos ver cinco mais cinco dez dez mais cinco quinze quinze mais cinco vinte e vinte mais cinco vinte e cinco para construirmos um gráfico é preciso fazer uma pesquisa e anotar os dados o título geralmente leva o nome da pesquisa ou tem a ver com ela olha só aqui nós temos times de futebol e a quantidade de votos e essa legenda era por idade cinza de sete a oito anos vermelho de nove a doze anos amarelo de treze a quatorze anos verde de quinze a dezesseis anos e branco de quatro a seis anos olha só só que nesse gráfico as crianças de quatro a seis anos não quiseram votar porque elas não gostavam desses times de futebol elas gostavam de brincar de pega-pega de esconde-esconde de carrinho de boneca então elas não votaram nesta pesquisa quem foi então que votou nesta pesquisa os alunos ou as crianças de sete até os dezesseis anos nós podemos conferir pela conta dos palitinhos ali do registro de número de voto ou nós podemos conferir através das barras verticais coloridas qual time tem a maior quantidade de votos o corinthians as crianças de sete a oito anos votaram no corinthians e escolheram ele como o melhor time né os alunos de nove a doze anos votaram no são paulo quantos votos teve são paulo teve seis votos e o santos o santos teve três votos e o palmeiras cinco votos olha só nesse gráfico aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção é na legenda na legenda e nas barras coloridas do nosso gráfico tá bem nós temos papelão plástico que não é pet garrafas pet alumínio embalagem de vidro pneus e papel de escritório esse gráfico ao lado mostra a coleta seletiva de lixo e o descarte correto desse material nele podemos ver que quando existe esse descarte correto com a coleta seletiva adequada juntinhos a reciclagem e o reaproveitamento dos materiais é bem mais eficiente quando a gente olha para esse gráfico para essas barras coloridas nós vemos que esses materiais tem sido sim separados na coleta seletiva de lixo e que eles vão para reciclagem bom seria que todos fossem reaproveitados e reciclados na mesma proporção se todos fossem bem absorvidos fossem bem divulgados se todo mundo quisesse reciclar todos os objetos descartados como querem reciclar o alumínio o alumínio como vidro ele tem uma vida útil muito longa é só derreter e ele vira uma outra latinha uma outra panela nós precisamos utilizar os conhecimentos que nós recebemos durante as aulas de reaproveitamento de reciclagem e mudar nossa forma de pensar e nossa forma de agir quanto mais pessoas souberem que esses objetos e esses materiais eles são 100% recicláveis ou seja de cada 10 folhinhas de papel as 10 podem ser recicladas de cada 10 latinhas de refrigerante as 10 podem ser recicladas de cada 10 garrafinhas pet as 10 podem ser recicladas o meio ambiente vai agradecer porque ele vai ficar bem limpinho limpinho o lixo da minha casa sua casa tem lixo toda casa tem lixo amor todo mundo que se alimenta produz lixo a gente usa papel para escrever no lince umedecido de neném cada coisa que a gente produz que vai para a lixeira é lixo a gente só não pode deixar o lixo dentro de casa olha só o que a protainá fez com seus alunos a protainá queria que as crianças vissem a quantidade de lixo que é produzido dentro das casas deles e ela teve a ideia ela pediu que os alunos listassem o lixo produzido nas suas casas diariamente por três dias e essas informações seriam levadas para a escola para eles construírem um gráfico Alice anotou as delas e olha só como ficou a anotação de Alice com essa tarefa que a protainá passou aluna olha a tabelinha dela aluna Alice Soares segundo ano bem a data está aqui dia 2 de maio dia 3 de maio dia 4 de maio o tipo de lixo aí ela colocou restos de alimentos papel plástico e pet por que que Alice colocou esse? porque essa pesquisa era da casa dos alunos e Alice entendeu que na casa dela lixo produzido são desses três restos de alimento papel e o plástico e ela anotou gente durante três dias a quantidade que era produzido e olha só como ficou as anotações dela e agora ela transformou num registro num gráfico todos de quadradinhos mas em vez dela colocar as barras em pé Alice achou melhor construir num papel quadriculado ou seja um papel todo de quadradinhos e pintar um quadradinho para cada lixo produzido e olha só no primeiro dia quantos quadradinhos Alice pintou vamos ver um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez de restos de alimento no primeiro dia Alice anotou dez itens do lixo ela fez a anotação dela no segundo dia foi com papel olha quantos Alice anotou um dois três quatro cinco seis sete sete e no terceiro dia que foi sobre plástico e pet ela anotou um dois três quatro cinco seis sete oito aí ela fez uma tabelinha para mostrar o que era reciclado e o que não era reciclado olha só o lixo da minha casa dá para reciclar do primeiro dia foi restos de alimento e ela disse que não dá para reciclar resto de alimento do segundo dia foi o papel e ela afirmou que o papel pode sim ser reciclado e no terceiro dia que foi o plástico e as garrafas pets ela também afirmou que garrafas pets e plásticos também podem ser reciclados essa Alice é uma menina muito esperta né gente e agora esses itens que vocês conhecem da sua casa a conta de água e a conta de luz e a que você preste bastante atenção nessa parte aqui essas barrinhas olha só todos os meses nós recebemos esse boleto na nossa casa daquilo que nós usamos e que nós precisamos pagar lá no dia certinho e olha só todos os meses é registrado nesse gráfico de barra deitadinho na horizontal o consumo de água e de luz daquele mês e quanto maior for essa barra maior será o valor da conta acerpada ali é o nosso consumo quanto mais a gente consome a água e a energia maior essa barrinha vai ficar quando a gente sai da sala deixa a luz acesa ou está tomando banho e larga o chuveiro aberto está consumindo mais energia e mais água sendo que são desperdício e o desperdício nós pagamos por ele por isso que ao sair dos ambientes nós precisamos apagar as luzes e fechar as torneiras enquanto nós lavamos o cabelo passamos o sabonete quando nós estamos escovando o dente quando estiver lavando a louça por quê porque essas barrinhas dos meses mostram para a gente que quanto mais eu uso mais a barrinha cresce e maior ficará a conta de água e de luz aqui nessa conta de água nós temos no mês de abril foi gasto 10 metros no mês de março e de fevereiro 6 no mês de janeiro 11 no mês de dezembro 12 e no mês de novembro 9 qual foi o mês onde teve o maior consumo de água justamente aquele em que a barrinha está mais comprida onde teve 11 metros de água gastos entendeu por que que nós temos que conservar e manter certas coisas no lugar quando a gente sair agora dos ambientes onde está tendo sendo usada a luz a energia elétrica saiu desliga terminou de ler apaga não deixar tomar banho quente muito tempo por que tudo isso vai fazer com que os gráficos que diz do nosso consumo aumentem na conta de água na conta de luz e eles aumentando o valor a ser pago também será maior então até a próxima aula tchau 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 O que é isso?